Música Olá a todos que nos acompanham, vamos falar do relatório semanal das principais ocorrências e atuações do Corpo de Bombeiros de Alfenas. Iniciando na manhã de quarta-feira, do dia 16, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi surpreendido com a linda homenagem. A Polícia Militar de Alfenas possui 31 alunos realizando curso de formação de soldados. Então, os recrutas deslocaram do batalhão da Polícia Militar até a Companhia de Alfenas e realizaram uma linda homenagem, cantando o hino do bombeiro. Os militares ficaram emocionados e com isso aumentou ainda mais os laços de amizade entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Alfenas. Música Na noite de quarta-feira do dia 16, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado a atender o acidente automobilístico. O fato aconteceu na avenida Jovino Fernandes Salles, próximo ao bairro Pinheirinho. Uma colisão entre motocicleta e um veículo automotor Toyota Bandeirantes fez com que o motociclista se ferisse. A vítima estava consciente e orientado, mas apresentando uma lesão no ombro direito, assim como escoriações também na mesma área. Então o Corpo de Bombeiros realizou o primeiro socorso no local, imobilizou o braço lesionado e caminhou a vítima ao hospital. Nós tivemos na manhã de quinta-feira do dia 17, um incêndio de veículo automotor. De acordo com o motorista, que conduziu seu veículo no centro de Alfenas, ao sentir o cheiro de fumaça, estacionou seu carro. Em seguida o veículo se incendiou, o motorista saiu e não se feriu e acionou o Corpo de Bombeiros. Então nós deslocamos com o nosso caminhão de incêndio, que é utilizado para esse tipo de situação. Utilizando a água do caminhão e também realizando o isolamento da área, os militares conseguiram combater o incêndio. Na mesma quinta-feira do dia 17, mas no horário do almoço, o motoboy ficou ferido. O acidente aconteceu na rua Joaquim Manso Vieira, bairro Vila Godói. O motoboy acabou colidindo em um carro. Com isso, a vítima foi arremessada em torno de 4 metros ao chão. Mesmo assim, ele ficou consciente e orientado, mas apresentou diversos ferimentos. Como a suspeita de fratura do nariz com sangramento, escolhações pelo corpo e deslocamento de patela direita. Então o Corpo de Bombeiros deslocou imediatamente para o local. Com isso, os militares realizaram o atendimento da vítima. Imobilizaram a perna direita, realizaram os primeiros socorros, contiveram a hemorragia no nariz e caminhou a vítima ao hospital em Alfenas. Essas foram as principais ocorrências e atuações do Corpo de Bombeiros de Alfenas. Lembrando que, caso você precise, liga o 93. Bombeiros de Alfenas, a serviço da população.